Música Olá pra você ligado na TV Câmara, já ou está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é a última rodada de entrevistas com os parlamentares no ano de 2019. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PSDB, João Pacheco. Vereador, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângela. Sempre um prazer estar aqui falando com você e com toda a equipe. Vereador, a gente vai fazer uma espécie de balanço do seu mandato neste ano de 2019 aqui na Câmara Municipal de Jaú. O senhor apresentou aí 98 requerimentos, 16 indicações e também 12 projetos de lei. Além disso, o senhor teve ao todo 5 projetos que foram aprovados neste ano de 2019. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desses projetos. Eu quero começar com o projeto número 11 de 2019, que dispõe sobre uma alteração em uma lei para garantir atendimento preferencial no transporte rodoviário interestadual. Eu lembro que a gente comentou sobre esse projeto, acho que no primeiro Fala Vereador deste ano, não foi? Sim, foi. Na verdade foi o seguinte, foi uma reclamação que eu recebi de muita gente que tinha dificuldade de ter acesso às vagas que são destinadas para idosos nos ônibus interestaduais. Sabe, eu não estou fazendo nenhuma denúncia, nem mau juízo que exista uma sonegação. Eu acho que existia uma dificuldade realmente, uma complexidade e uma falta de explicação, sobretudo para as pessoas idosas que sabem que têm mais dificuldade com esses mecanismos mais modernos. Então, esse projeto foi justamente para deixar fixado nos guichês quantas vagas estavam ocupadas e também ficar sob consulta da pessoa interessada, quem vai estar lá. É claro, eu queria colocar o nome no guichê, mas isso não é possível, você pode expor a pessoa. Mas fica lá. Então, o idoso que chegar e falar assim, eu quero saber se as vagas estão ocupadas e quem são as pessoas. Aí está lá, ele fica de posse, o funcionário fica de posse e apresenta para a pessoa interessada, para o idoso que está pretendendo usar os benefícios dessa lei. Aparentemente, é uma medida simples, mas que garante transparência, não é verdade? Olha, com certeza, Ângela. Isso vai sempre inibindo, eu não estou dizendo que haja, mas se houver uma certa má fé da empresa ou do empresário, isso já vai coibir. E vai demonstrar que o Estado está atento. Está atento ao quê? Ao cumprimento da lei. Outro projeto que vai ao encontro dessa questão da transparência é o projeto número 22 de 2019, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais, bem como eventos, reuniões de trabalho, audiências públicas, na página oficial da Prefeitura aqui de Aú. É, exatamente. Nós precisamos até ver agora se isso já foi sancionado para começar já a implantação dos mecanismos. O que é o seguinte, na verdade, isso eu na época até fiz uma homenagem, foi o filho, o Ítalo, que é filho de uma amiga minha, um casal de amigos meus, que teve um trabalho de escola e queria saber quantos, quantos, e me questionou, quantos conselhos haviam em Jaú? Nem eu que sou vereador sabia, Ângela. São mais de 20 conselhos. Não quero dizer, eu tenho nada contra os conselhos, é bom ficar bem claro aqui. Os conselhos são fundamentais, eles são previstos na Constituição e alguns deles têm até verba pública destinada. Então, os conselhos, eles são eficientes, eles servem, inclusive, para fiscalizar a destinação do dinheiro público, só que existem alguns que, essa lei é para que o que efetivamente o trabalho deles esteja sempre divulgado. Sim, seja reconhecido também. Reconhecido e também, assim, existem algumas coisas que os conselhos garantem e o cidadão comum não sabe. Então, ele através, tem algumas leis também que prevêem certas situações em que o cidadão comum não sabe, não tem condição de saber e não é obrigado a saber. Essa função o conselho pode fazer. O conselho, a pessoa entra em contato com o conselho e o conselho presta o serviço de esclarecimento à população. Bom, o outro projeto do senhor também obriga a prefeitura a divulgar os custos com a veiculação de publicidade feita pela prefeitura municipal. Tudo isso deve ser divulgado pelo poder público a partir desta lei, também com esse objetivo de gerar transparência. Gerar transparência, não só isso, e também conter um pouco o abuso. Porque o que acontece, como isso vai estar de uma forma inteligível, uma forma clara, o valor que foi gasto ali, o quanto de dinheiro público foi despendido para aquela propaganda. Eu também quero deixar bem claro que eu não sou contra a propaganda. A propaganda, muitas vezes, tem até o efeito didático. Sim. De esclarecer que o que está... Informar, né? Informar, por exemplo, na questão do refis. Está vendo o refis agora da prefeitura. Parece que está acabando agora, esse mês que acaba. É justo que haja uma propaganda. Por quê? Por isso que vai alertar as pessoas que estão em débito com tributos para usar esse benefício que existe agora, essa prerrogativa que a lei está concedendo. É até dever do executivo dar publicidade, né? Para que... Senão a operação fica deficitária, né? Mas não pode haver excesso, entendeu, Angelo? E isso aí, muitas vezes, é usado, já foi muito, hoje menos, mas já foi muito usado como propaganda política fora do período eleitoral. Então, se a gente começa a falar bem disso, falar bem daquilo, falar bem daquilo, na verdade, está se autopromovendo. Nós queremos conter a autopromoção. E uma forma de conter a autopromoção é você colocar o valor, né? Vereador, tem um projeto de lei do senhor que foi apresentado ano passado, mas que foi aprovado este ano, que gerou até uma certa discussão durante as sessões da Câmara, que é aquele que garante e obriga o plantio de uma árvore de fronte a cada nova edificação aqui da cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito desse projeto. Na verdade, esse projeto não é nem novo, não era nada novo. Isso já existia, só que isso era condicionado à ligação de água do Saenja. Na medida em que o Saenja deixou de existir e o serviço de água e esgoto foi concedido para a Águas de Jaú, o que aconteceu? A lei ficou sem eficácia, né? E o Saenja perdeu esse condão de poder exigir a ligação de água. Então, eu fiz um outro projeto e esse projeto vincula ao Habitse, a concessão do Habitse mediante a comprovação de um plantio de uma muda de árvore de fronte a nova a nova edificação. Na época, houve uma contestação, foi no final do ano passado. O que aconteceu? Se eu não me engano, o Vanucci pediu prazo, pediu adiamento para entrar com uma emenda, porque achava que podia ter custo. E, na verdade, depois se verificou que não tem custo, porque ele pode pegar de graça isso no orto. E é fundamental, se for ver todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma cidade que seja arborizada, ela tem menos incidência de câncer, estresse, o clima fica mais ameno. Então, eu acredito sempre, Ângelo, a gente não deveria se socorrer sempre de leis impositivas. Isso deveria ser, na verdade, uma questão de bom senso natural. E essa imposição, ela gera um enfrentamento que não é positivo. Mas, muitas vezes, a gente não tem como mudar. E pra gente criar essa consciência, criar essa cultura, a gente tem que se fazer dessa forma e depois, no futuro, a gente pode até retirar a lei. Porque sempre que você obriga alguma coisa, você causa uma distorção do outro lado. E essa lei levou em consideração também a testada dos imóveis, né? Sim, sim, exatamente. A testada, garantindo o espaço para um automóvel. Então, o que acontece? Os imóveis com 5 metros, eles ficaram fora dessa obrigação, por impossibilidade material. Agora, aquele cidadão que achar que ele quer plantar, ele fica livre para plantar. Claro. Ele está livre para fazer. Não há nada que proíbe. Exato. Vereador, teve um outro projeto, o quinto, que foi aprovado de sua autoria. É aquele que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Muitas vezes, na hora de sair de uma lanchonete, de um bar, de uma casa noturna. Esse projeto, inclusive, teve um substitutivo da própria comissão em que o senhor faz parte. E foi importante a aprovação, né? A gente comentava em outros programas que, talvez, como o projeto anterior, não se precisasse criar uma lei para isso. Seria uma questão de bom senso. Mas, para cultivar essa cultura, é importante ter o projeto, ter a legislação. Ô, Ângela, eu digo que se houvesse bom senso, metade dos projetos seriam desnecessários. Mas, infelizmente, nós somos uma nação nova e nós estamos caminhando para isso. Esse projeto também gerou uma certa polêmica, porque os donos, alguns comerciantes me questionaram que não gostaram do projeto, achando que isso ia gerar custo. Que eles seriam obrigados a acompanhar todas as mulheres. Eles não são obrigados a todas as mulheres, Ângela, essa que foi a confusão. Eles são obrigados àquelas que solicitarem. Então, são casos pontuais, mas a mulher, pela própria condição, ela tem essa... Ela necessita e ela tem que ser atendida nessa questão. Porque você viu os casos que aconteceram em Jaú, infelizmente, estupro. Hoje, a cidade, ela ganhou uma... Ela não é uma cidade tão pequena, é uma cidade de porte médio. Quer dizer, não é a todo momento, a gente não pode mais confiar só no bom senso das pessoas e confiar só... A gente tem que ajudar, na verdade, a polícia militar a fazer o trabalho dela. E uma das formas de tornar mais efetiva a segurança na cidade é essa cooperação. Essa lei nada mais é que a cooperação. E, por outro lado, os donos de bares e restaurantes, eles faturam em cima do público feminino. Sim. O público feminino, hoje, é um público economicamente ativo. Não só a mulher que vai com a família, mas a mulher independente. Claro. A mulher solteira. Sabe, ela vai. Hoje, nós estamos vivendo numa modernidade e existem grupos de mulheres que saem sozinhas. Quer dizer, então, isso impacta no orçamento de faturamento dos comércios, dos restaurantes, dos bares. Nada mais justo que eles também... Oferecerem uma gentileza. Uma reciprocidade. Bom, vereador, o senhor ainda tem outros dois projetos que estão tramitando nas comissões permanentes, mas vamos deixar para falar deles o ano que vem. Para a gente encerrar, que nós estamos com o tempo... Já passou. ...quase aqui em cima da pinta, fala um pouquinho sobre o trabalho do senhor na questão do desenvolvimento econômico. A luta do senhor em trazer empresas para a cidade. Esse ano foi um ano que eu acho que dentro do cenário econômico que nós vivemos, foi extremamente positivo. Por exemplo, nós conseguimos conquistar a segunda loja da Giga Magazine, que vai ser a maior loja de Jaú. Uma loja de 3 mil metros quadrados de terreno, 1.500 metros de área de loja, fora o mezanino. Quer dizer, isso vai ser na vinda das nações. O projeto já foi apresentado aqui, está para ser aprovada a planta do imóvel. Isso é fantástico, porque aquele terreno tinha sido colocado à venda pela empresa. Nós conseguimos mudar a cabeça dessa empresa, que é a Best Center, que é uma empresa da São Carlos Participações. Conseguimos ancorá-la com a Giga. Foi bom, porque a Giga vai manter a loja do centro e vai abrir a segunda loja. Quer dizer, a Giga dá 20 empregos diretos embaixo, vai dar 40 em cima, são 60 empregos. Nós conseguimos o segundo restaurante do McDonald's. Quer dizer, isso alcança, como nós aqui já comentamos, eu e você, a cidade alcança o segundo patamar. Nós temos uma grande loja que está para vir agora também. Eu estava conversando com você em off, não posso ainda revelar o nome, porque não está assinado. Mas estão saindo as certidões, é uma loja grande, é uma loja que também vai gerar empregos, vai estar na entrada da cidade. Tudo isso, Ângelo, vai sedimentando a nossa cidade como uma capital regional. Sobretudo da margem do rio para cá, de pederneiras para cá. Toda essa gama de cidades que estão do rio TT para cá, a população vem para Jaú, vem muitas vezes para ser atendida na Santa Casa, para ser atendida na Maral Carvalho, mas vem muitas vezes para o nosso comércio. E a gente fortalecendo o nosso comércio, a gente mantém essa população do entorno, mais tempo na nossa cidade, mais tempo consumindo, mais tempo gastando e fortalecendo a nossa economia. Vereador, 30 segundos para o senhor falar de uma grande empresa japonesa que o senhor fez contato, e está tentando trazer para cá, que é o sonho de todo mundo, ter uma indústria grande aqui. Foi um encontro casual que eu tive em São Paulo, mas estive com o diretor Fujimori, e ela é uma empresa sumitoma, é uma empresa química fantástica. Eu enviei um e-mail oficial do meu gabinete da Câmara, convidando-os para vir aqui, para conhecer as nossas possibilidades, as nossas prerrogativas, os nossos predicados, inclusive a água, que é a matéria-prima deles. Quem sabe eles possam vir aqui e quem sabe Jaú possa um dia... Eu não posso colocar isso como se fosse uma coisa certa, mas é uma tentativa. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, boas festas e um bom 2020 para todos nós. Muito obrigado. Esse foi o vereador João Pacheco, do PSDB. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima. Obrigado.